Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e vamos testar essa coisa horrenda aí da frente. Vambora. Esse é o Halo. Não, não é esse Halo aqui. É o Halo que a Fórmula 1 vai... Pera aí, vai implementar em 2018. Esse negócio horrível. Que vai ficar na frente do carro para proteger supostamente a cabeça do piloto. E a Razer Studios, muito espertamente, introduziu um update para o automobilista para colocar essa peça lamentável no Fórmula 1 Extreme ou no Fórmula Ultimate. Acho que é o Fórmula Ultimate que eles têm, que simulam a Fórmula 1 2017. Estou correndo com o Skin Pack aqui da temporada 2017, porque, obviamente, no conteúdo original não tem. Olha, cara, não dá para ver nada. Não dá para ver nada. Olha isso, olha isso. Os carros estão, sei lá, a menos de um segundo na minha frente. Nossa Senhora. E eu não consigo ver eles. Porque eles vão ficando menor, né, óbvio. Por conta da distância. Cara, que... Ai! Nossa! Isso é um dive bomb clássico. Cara, que coisa lamentável esse Halo aqui. Se for desse jeito mesmo, não só é feio, como é perigoso. Porque se você estiver alinhado, parece que se você está alinhado com o carro da frente, ó, 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 ele some. E os carros de Fórmula 1 andam alinhados, não tem jeito. Tem um traçado único, que é o ideal. E só vai sair desse traçado se for para fazer alguma ultrapassagem ou desviar de alguma coisa. Desviar de algum... Alguma Sauber, por exemplo. É... Olha isso, cara. Ó! Olha aqui, não dá para ver, não dá para ver. Tá um segundo na minha frente, não dá para ver. E vamos ser sinceros, eu nem sei se isso é tão... É... Eficiente assim, porque, olha só, é tudo aberto. Ele tem esse troço horrível no meio. Tudo bem. Protegeria contra alguma peça de carro, alguma peça grande de carro. Porque, geralmente, os carros de Fórmula 1 não soltam peças tão grandes assim. Ah, um pneu, provavelmente... Também protegeria, óbvio. Que nem o acidente do... Dan Weldon na Fórmula Indy teria sido evitado. Mas, por exemplo, a... Porquinha que saiu do carro do Rubinho, do Barrichello, e acertou o Felipe Massa... Sem chances, acredito. A não ser que desse muita sorte e pegasse bem nesse meio aí... Ela não evitaria. Ia pegar na cabeça do Márcio do mesmo jeito. Cara, que coisa... Assim, eu não sei qual que é a da FIA. Essa nova mesa... Da FIA não, né? Dos donos da Fórmula 1. Esses novos donos pareciam ter uma cabeça um pouco mais voltada para o show, para o espetáculo, para o esporte. Mesmo. Para deixar a Fórmula 1 um negócio mais atraente. Porque o público da Fórmula 1 vem envelhecendo, vem diminuindo... E o molecada nova não gosta, cara. Mais de carro de corrida que nem gostava antes. Não tem mais o glamour que tinha antes. E aí eles vêm e aprovam essa porcaria aqui. Digna de Bernie Eccleston. É a cara do Bernie Eccleston isso aqui. E aí depois reclama que a Fórmula 1 não dá mais tanta audiência assim. Claro que... Ui! Opa! Desculpa aí. Difícil falar e pilotar, né? Claro que a Fórmula 1 não vai dar audiência. Quem vai querer ver esse negócio horrível? Esses carros horríveis? Com essa gaiola na cabeça do piloto? E assim, não sei. Por mais que seja muito fácil falar, pelo menos é você que tá ali. Mas um dos charmes da Fórmula 1 é o risco. É o fato de ter um cara ali que tá correndo um risco grande. E fazendo uma coisa que você não conseguiria jamais fazer. A partir do momento que começa a ficar... Oh, meu Deus do céu. Começa a ficar muito simplificado. Que começa a ter só piloto que paga pra correr. Que os carros começam a não ser tão velozes. E que começa a colocar essas porcarias aqui. Que deixa... Tudo muito mais feio. Cara, não tem... Não tem o que fazer. Não tem outra coisa pra esperar. Vai ser... Queda de audiência mesmo. Aquela outra solução que eu acho que a Ferrari tinha implementado. Não sei se a Ferrari ou a Mercedes. Que era um... Um vidro na frente. Muito melhor era. Olha que belota passagem. Era muito mais bonito. Protegia também bastante. Não sei se protegeria totalmente a cabeça do piloto ali. Mas ia proteger muito mais, por exemplo, contra peças de carro. Já que ela tava bem na altura da viseira do piloto. Não sei. É complicado. Vai. Horrível. Não dá pra ver nada, cara. Última volta. Corridinha só pra... Só pra falar um pouquinho dessa... Desse Halo aqui. É... Nossa. Tá com... 95% de dificuldade. Eu tô com ajuda de tração. No médio. E ajuda de estabilidade no médio. Antes que alguém... Acho que eu piloto tão bem assim. Coloquei essas duas ajudinhas só pra não ficar me estressando tanto. Porque esse carro é difícil de pilotar, cara. Ai, ai. Nossa. Nossa. Tá aí. Acho que o... Acho que o Halo protegeria. Ó. Nossa. Ai, Deus. Viajei ali. Acho que o Halo protegeria desse... Desse pequeno e leve acidente. Bom, vamos completando aqui. E, obviamente, como vocês eram pra perceber, eu tô com... Com o carro indestrutível também. É isso aí, senhores. Bom. Completando essa voltazinha. Bom, senhores. Só pra recapitular, então. Eu acho que é uma das decisões mais estapafúrdias que a Camila On já teve. Tomara que, pelo menos, seja pra salvar vidas, mas... Sei lá. Teria outras opções pra... Tentar aprimorar a segurança do piloto. Mas... Tomara que essa aqui não vá pra frente. Não sei. É isso aí, então. Falou, pessoal. Tchau, tchau.